E você está na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte comigo, Juan Rodrigues, em mais um break local, com uma participação bastante interessante, estaremos conversando com Andréas Pereira da equipe do Manchester United, belga naturalizado brasileiro, tem ascendência brasileira e formado na base do Manchester e que fez um golaço contra a equipe do Tottenham no sub-21 do campeonato inglês. Andréas, queria agradecer sua participação comigo aqui na Bradesca Esportes FM, queria te parabenizar pelo bom futebol e gostaria de começar que você falasse sobre esse gol que você fez essa semana, o gol olímpico no início da última semana, já havia treinado, já havia cogitado um lance como esse? Não, então, foi bom, eu estava treinando, treinando não esse lance, mas eu treino bastante, bola parada e daí no jogo eu já tinha tentado uma vez bater, fazer o gol direto, só que daí na segunda vez eu falei, vou tentar de novo e a bola entrou, então fiquei muito feliz. E aí também eu joguei esse jogo para ter ritmo de jogo, o treinador mandou eu descer para o sub-21 para jogar, então foi um ótimo jogo para mim, fiz dois gols, então foi muito bom. Agora Andréas, como é que é estar em campo pelo sub-21 do Manchester, ter a carreira na Inglaterra? Você sente que tem alguns pontos a mais em relação aos outros jovens brasileiros que tem o sonho de jogar em equipes grandes como o próprio Manchester, um Chelsea da vida, equipes enormes do futebol inglês que é o maior do mundo e você já está por aí? Não, não é pontos a mais, é que eu já tive a base aqui na Europa, então eu já sei o que os caras querem, o jeito que os caras jogam, então sou mais acostumado a jogar do jeito que eles querem, né? E do resto, assim que eu sempre joguei no sub-21, agora estou no meu time, eu acho que isso ajuda bastante, eu acho que, mas mesmo assim, os brasileiros depois que eles vêm para cá, eles têm que acostumar a jogar, se adaptar, e eu não preciso passar por esse processo, então isso que é bom. Agora, o que o atleta que atua na base de um grande na Europa encontra? De estrutura, de molde de jogo? É possível mesclar o que é melhor do Brasil, que é a técnica, com a tática, que é o melhor do futebol europeu, já que eles obedecem muito a questão tática? Você sente que consegue mesclar isso no seu jogo? Sim, eu acho que eu tenho que pegar as melhores coisas aqui da Europa, as táticas, mas a técnica é a melhor do Brasil, os dribles, a ginga, então fazendo uma mescla, isso daí fica bom, né? Mas, então, é difícil, porque tem um jogador aqui no Brasil, que tem mais estilo aqui europeu, que gosta mais de jogar com passe, e eu sou mais um jogador ofensivo, que gosta da assistência, gosta de driblar, então eu tenho mais estilo brasileiro, e é o que os europeus gostam aqui, que não tem. Agora, talvez a pergunta que todos queiram fazer, né? Como é que é o clima de Manchester? É diferente atuar em uma equipe tão vitoriosa quanto o United? É uma pressãozinha gostosa, Andrés? Não, então, pressão sempre tem aqui no Manchester, né? Por causa que é um time muito grande, e a gente sempre tem que ganhar título, e claro que você tem que jogar, você tem que saber se lidar com essa pressão, mas isso, assim, eu já estou acostumado, que já faz tempo que eu jogo aqui, e também, quando eu fui jogar com a seleção na Copa, sempre tem essa pressão, o Brasil tem que ganhar, então, já estou acostumado a jogar com essa pressão. Agora, o Manchester tem boas histórias, né? Grandes nomes passaram por aí, qual desses grandes atletas que passaram pela equipe do Manchester te inspira? Tem uma gama de bons nomes mundiais que passaram com essa camisa do Red Devils, né? Sim, eu sempre admirei muito o Cristiano Ronaldo, quando eu vim pra cá, e daí ele foi pro Real Madrid, e gosto muito do estilo dele, então, pra mim, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Agora, o que você pretende ter com a camisa do Manchester United? Pretende ser um ídolo, como foi um dia o CR7, né? Inclusive, você citou ele como a sua inspiração. Pretende seguir os passos dele? Como é que você pensa isso? Não, eu só quero, agora, começar a jogar, ser titular aqui, ser campeão da Premier League, ganhar uma Champions, e mais pra frente, meu sonho é ganhar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Agora, pra você, Andrés Pereira, jogador da equipe do Manchester United, com quem a gente bate um papo aqui na Bradesca Esportes FM, nesse momento, como é que foi subir pro profissional, ganhar espaço? Sente que a diretoria aposta muito no seu futebol? E temos também uma Olimpíada, né? Nesse ano, no Brasil, te motiva a correr mais pelo United pra ganhar essa vaga? Sim, então, faz dois anos passado que eu subi profissional, foi quando o Vangal chegou aqui, e eu acho que ele sim, ele confia bastante em mim, assim, eu contrato novo aqui, estou jogando, joguei o jogo da Copa, estou em todos os jogos, estou envolvido, entro em todos os jogos quase, Então, estou indo, estou bem, o treinador está me dando confiança, a diretoria, os treinadores aqui, o Giggs fala comigo bastante, então, todo mundo está ajudando bastante aqui, e isso é bom pra mim também, que ajuda a confiança, claro. E pensando nas Olimpíadas, que é no Brasil, claro que motiva mais, que eu quero jogar, quero fazer minha parte aí, se Deus quiser, posso ser convocado pelas Olimpíadas, que vai ser um sonho pra mim, e se Deus quiser, vamos estar juntos aí. E como é ser profissional do Manchester? Como é trabalhar com um cara como o Luiz Vangal, ele é exigente, e tem o Ryan Giggs também ali do lado, que é ídolo do clube, como é que é trabalhar com um grande ídolo como o Giggs também? Não, é trabalhar com o nosso treinador, o Vangal, é um ótimo treinador, aprendo com ele muitas coisas todos os dias, e ele é muito exigente sim, ele tem que fazer todas as coisas perfeitas, tem que treinar sempre focado, Então ele gosta que o jogador tudo tem que se impor muito nos treinos, então ele é um ótimo treinador, muito bom, e o Giggs é fenômeno como jogador, treinei junto com ele, e agora como auxiliar do nosso treinador, ele é um ótimo auxiliar, ele ajuda bastante, principalmente pro jogador da posição, que eu jogo mais na posição dele, ele me ajuda bastante, fala pra mim o que eu tenho que fazer no jogo, nos treinos, então ele me ajuda muito fora de campo também. André, isso foi um prazer bater um papo contigo aqui na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, queria parabenizar pelo seu golaço que você fez na última semana, dizer que sou fã do seu futebol e desejar muito sucesso em 2016. Pra finalizar, eu queria te perguntar sobre o episódio que teve do Galo, ex-treinador da Seleção Brasileira de Base, coordenador que esteve no Projeto Europa, convencendo alguns jovens atletas de que a CBF, a Seleção Brasileira, contava com o futebol deles. Como é que foi isso pra você, se foi decisivo na sua carreira? Queria finalizar com essa pergunta pra você. Então, o Galo foi lá pra convocação, que me convocou a primeira vez, fico muito feliz que ele teve me convocado, muito grato por isso. E também, quando fui pra Copa, pela oportunidade que o nosso novo professor, o Rogério Micalho, pôde me dar, então, queria agradecer muito esses dois professores, que me ajudaram bastante também. E, se Deus quiser, posso continuar essa caminhada aí na Seleção. E é isso aí, mano. Abraço aí pra você. Falou abração aí, tamo junto. Tá aí, esse o Andréas Pereira, jogador da equipe do Manchester United, que fez um golaço olímpico aqui, conversando na Bradesca Sports FM, a rádio do seu esporte. Ele, que é uma das grandes joias do Manchester, no Sub-21 usa 10, no profissional usa a camisa 44, tem muito sucesso pela frente. Esse foi o nosso convidado aqui na rádio do seu esporte. Tchau. 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 Obrigado.